Ex-BBB Josue Oliveira morre aos 43 anos de idade. Aromutuka Notícias A ex-BBB Josue Oliveira, participante da 9ª edição do Big Brother Brasil, morreu neste sábado, dia 4, aos 43 anos de idade, em São Paulo. Segundo familiares, ela sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, durante uma cirurgia para tratar de um aneurisma diagnosticado no final de 2020. A cirurgia foi realizada na última terça-feira, dia 31, no Hospital Santa Catarina Paulista. Com as complicações, ela ficou em coma induzido, mas não resistiu. Mineira de juiz de fora, Josue era formada em psicologia, mas se dedicou à carreira de cantora após a participação no reality show. Ela era casada e deixou um filho. O aneurisma foi descoberto há vários meses. Ela estava se programando para fazer a cirurgia e foi se precaver para que não ocorresse um caso pior e mais perigoso. E isso aconteceu. O marido Daniel Ramos e o filho Matheus deixaram um recado para ela em um post na rede social. O momento que ninguém espera e ninguém está preparado, infelizmente, chegou. E Deus entendeu o que deveria ser agora. Lamentaram o marido e o filho de Josue. Obrigado por ter me escolhido e dado o privilégio de compartilhar sua vida comigo por 12 anos com o Mais Puro Amor. Obrigado pela sua vida que vai permanecer para sempre viva em todos que tiveram oportunidade de te ter por perto. Diz ainda a mensagem. Josue foi a 12ª eliminada na edição do reality show da Globo, cujo vencedor foi Max Porto. Um produtor da Globo foi a casa da família de Josue em 2009 a apresentar um suposto pré-contrato que garantia uma vaga na semifinal da etapa de seleção. Quando fui chamar meus pais para assinar o termo de responsabilidade que disseram ser necessário, o produtor abriu a mochila, retirou algumas malas e disse para Josue arrumar as coisas porque ela já estava no BBB, contou a irmã na ocasião. Josue Oliveira passou por vários testes para entrar no BBB, desde cadastro na internet, participação em perguntas e respostas e entrevistas. É com pesar que comunicamos o falecimento da ex-BBB Josue Oliveira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho